Fala galerinha! Beleza? Tudo aqui, fala! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal E galera, vocês não sabem a saudade que eu tava de falar isso Porque é o seguinte, eu acabei de voltar de viagem, exatamente As minhas férias acabaram, né? Porque eu cheguei ontem de viagem aqui em casa E hoje eu já tô gravando pra vocês E claro, o canal não ficou sem vídeo porque eu nunca deixo vocês sem vídeo Eu tinha adiantado vários vídeos, galera, pra poder fazer uma viagem pelo Nordeste do Brasil Lá pro estado do Alagoas Algumas pessoas me acompanham aí pelo Instagram, Kira Vinícius, que aparece aqui embaixo Eu postei algumas coisas pra vocês lá Então agora que eu voltei dessa viagem, eu tô voltando a gravar, mano Na verdade eu gravei alguns vidinhos nessa viagem, né? Mas é agora que eu tô aqui, ó, no meu estúdio, no meu lugar de gravação Voltei pro meu computador Não tem coisa melhor do que viajar e voltar pra sua casa, galera Quando você volta pra casa, é muito top A sua casinha, o seu estudinho O meu lugar de gravar não tem comparação É o melhor de tudo E agora sim eu tô começando o PKXD Não, eu tô começando o ano de 2022 E meu PKXD tá travando Não sei porquê, galera Eu acho que o PKXD, ele pode tá um pouco irritado com esse vídeo que eu tô gravando hoje pra vocês E como vocês viram no título Eu vou testar todas as cópias de PKXD que existem até hoje, tá? Até o dia, hoje é dia 17 de janeiro de 2022 Logo no ano novo, no início do ano eu já tô começando a testar as cópias Algumas dessas cópias, galera, são feitas por fãs E outras são feitas por grandes empresas E assim, galera, existem cópias boas e cópias ruins Não é porque um jogo é uma cópia do outro que ele necessariamente é um jogo ruim, tá? E não necessariamente ele é também muito bom A gente vai ter que ver juntos no vídeo de hoje Quais são as cópias boas, as cópias ruins E qual que parece mais com o PKXD E qual parece menos com o PKXD, beleza, galera? Mas são todos cópias inspirados nesse incrível jogo chamado PKXD Então já explode o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Eu sei que tem muita gente que tá me acompanhando, assistindo os vídeos E não se inscreve, galera, então se inscreve pra ajudar o Kirinha A nossa meta é 1 milhão de inscritos Eu sei que falta muito, faltam mais de 400 mil ainda Mas vamos no foco que a gente chega lá, beleza? Então agora vamos para o primeiro jogo cópia do PKXD E cá estamos no Paradise Island Um jogo do Block Man Go, galera Exatamente, esse é o PKXD do Block Man Go Tem vídeo dele aqui no canal Na verdade, eu acho que todos os jogos que nós vamos jogar aqui hoje Tem aí no canal Mas esse vídeo aqui é um resumão de todos Pra gente ver qual que é melhor, qual que é pior e qual parece mais e menos Mas esse aqui é uma grande cópia do PKXD, né, galera? Ela é, assim, é muito parecido o mapa Claro que tem a diferença das cores, da tematização, das texturas Mas o formato aqui de duas ilhas, das casinhas, ó Inclusive a casa inicial é também uma casa iglu Então é realmente muito parecido com o PKXD Só que é o seguinte, galera, esse jogo aqui é meio bugado, tá? Eu não sei nem como que corre nele, ó Quando a gente vai pra rua, a gente ganha simpatia e a gente corre um pouquinho mais Eu tenho um pet aqui, ó, eu tenho um pet koala Vamos dar pra fazer carinho? Olha só É idêntico ao PKXD, galera Ele também pede comida no PKXD Então, assim, eu acho que dos que eu vou mostrar pra vocês hoje Esse aqui é um dos mais parecidos E esse não é daqueles feito por fãs Não, não, não Esse é feito por uma empresa mesmo É provavelmente a dona do Block Man Go, é que fez o Paradise Island mesmo Então, é assim, é uma grande empresa que realmente se inspirou no PKXD Pra criar o seu jogo com, claro, algumas diferenças Aqui tem umas coisas desses pets super malucos Super lendários aqui, ó Tem um negócio de asa, tem uma galera que voa Olha o cara pulando aqui Não é power up, né? Tipo assim, não tem power up nesse Block Man Go no Paradise Island Então, é uma doideira, né? A loja aqui é totalmente diferente, ó Não existe gemas, é uma moedinha de quadrado Que vocês não estão vendo por conta da minha facecam Mas, enfim, ó Nós temos aqui também algumas coisas de tarefas Coisas pra fazer É... Dá pra gente fazer o teleporte pelo celular Tem também câmera, ó Igualzinho Na verdade, não, não é igualzinho, não Eu pensei que era igualzinho a do PKXD Mas não é É uma câmera que dá pra gente se movimentar livremente aqui pelo mapa Até que é legal Eu até que curti esse tipo de câmera Mas eu prefiro a do PKXD E agora... É... O que que acontece? Será que eu tenho tempo? Vamos sair da câmera Antes que bugue Porque, sim, galera Esse jogo, apesar de ser legal Dá pra eu sacar uma dessa? Vamos abrir uma caixa secreta aqui? Vamos ver o que vem? Vamos ver Veio uma peça de quebra-cabeça Só Vamos abrir mais uma Eu tô com dinheiro mesmo Então não vou jogar esse jogo? Bom, eu não vou jogar Porque eu acho que vocês não querem que eu jogue Mas se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse jogo aqui Do Paradise Island Do PKXD no Block Man Goal Comenta aqui embaixo E já vai comentando O quão você acha ele parecido com o PKXD Olha, numa escala, né Numa nota de 0 a 10 Eu acho que o Block Man Goal parece nota 8, tá? Eu acho que é uma das maiores notas que eu vou dar nesse vídeo Porque realmente é muito parecido É muita cópia Esse jogo aqui Mas, enfim Bora pro próximo jogo A próxima cópia de PKXD Galera Dessa vez eu tô aqui no PKXD Do Kogama E esse aqui, galera, é um PKXD feito por fãs É isso mesmo Não é igual o Block Man Goal Que foi uma empresa que criou Mas sim um fã do PKXD Que criou o PKXD dentro de outro jogo Que é o Kogama E esse mapa, olha só Foi feito pelo Lucas O Lucas O Pedro, e ó Um beijão Um salve pra você Pedro do Quirinha Ele até falou comigo aí no canal Ele comentou no meu vídeo O Mystery Lux Ó, um salve pra você Parabéns pelo seu mapa Porque ele tá muito top E ele falou, galera Que desde a última vez que eu joguei Que eu gravei ele aqui pro canal Ele atualizou E atualmente ele tá na atualização No Fashion Week Sim, faz um tempo Que teve atualização No Fashion Week no PKXD Mas ele disse pra mim Que o notebook dele quebrou Então por isso Ele não conseguiu atualizar mais Mas mesmo assim Deve tá muito top E ele mandou até um salve pra mim E olha Ele colocou a skin do Kira Aqui dentro do jogo dele, galera Então Eu fiquei muito feliz Com essa homenagem Tamo junto, Pedro Mystery Lux É nóis, véi Vamos entrar pra ver Como é que é Essa cópia do PKXD aqui Que é muito bem feita Inclusive tem uma casa aqui Do Stux Do canal da Jota E uma casa do Kirinha Que foram youtubers Que criaram conteúdo Aqui dentro do jogo nele, né A minha casinha aqui Ficou legal Inspirada na Casa Iglu Lá do PKXD Eu acho que esse pássaro Que anda comigo Deve ser como se fosse O nosso pet, né Pessoal Então aqui está A torre do PKXD Eu não sei se dá pra entrar Aqui dentro dela Vamos ver se a gente consegue entrar Não dá pra entrar ainda Ele precisa atualizar Mas Vamos lá pra onde Que realmente importa Que é a ilha lá Onde está As principais construções, né E olha só A praia Com as boias Ficou muito legal Aqui tem agora A praça De Como é que fala É a praça da Barraca de férias Não é praça não E Vou apertar e eu pego Caramba Peguei o item, mano Que da hora Dá pra gente apertar aqui Pra guardar a arma Beleza Aqui tem a parte da sorveteria A pista de dança Tá ali do lado E aqui é a parte Do Fashion Week, ó Ele fez o tapete Que teve no Fashion Week E a nova mesa de DJ Que tocaram lá Ou veio um DJ tocar No PKXD Pra quem lembra Dessa atualização Beleza E aqui temos o Juice A loja premium Pet Shop Dá pra entrar no Pet Shop Será? Deixa eu ver o que tem aceito Atualizado Venha conferir Vamos entrar no Pet Shop Que eu não tinha entrado antes Olha só que da hora Ah, na verdade eu tinha entrado Eu acho que ele tinha colocado Esse novo Esse novo cômodo aqui Essa parte aqui Ele abriu a porta secreta Do Pet Shop E colocou essa parte aqui Pra gente, galera Então assim, mano Pra um game Feito por fã Inspirado no PKXD Eu acho que é uma ótima cópia E a nota que eu vou dar pra ele De cópia do PKXD De 0 a 10 É a nota 7 Porque eu achei que ficou Realmente bem Bem, 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 bem Bem, bem parecido Tá? Pra quem fez Se eu não me engano Ele teve a ajuda de algumas pessoas O Mr. Lux Se eu não me engano O Pedro ajudou ele Parece que o Miguel Senna também Eu não tenho certeza Que ele que fez o PKXD No Minecraft, né? Mas, ó Ficou muito legal E aqui nosso tão amado robozão Tá muito da hora Vamos entrar lá dentro Só pra gente dar uma olhadinha Em como é que ficou Esse robozão aqui Vamos ver Olha só Tá em construção ainda Lembrando sempre, né, galera? Sempre em construção Ele... Coitado Ficou com o notebook quebrado Mas já fez demais Olha que da hora, cara Ele fez muito bem feito Aqui dentro Tem até a loja de tickets, mano Com o robozão da loja de tickets Isso tá incrível, galera Essa é uma das melhores cópias De PKXD que nós temos Com certeza Então a nota é 7 barra 10 Na verdade, eu prefiro Esse mapa aqui Do que o Block Man Go Vou ser sincero pra vocês Do que o Paradise Island Mas Como o Paradise Island Tem umas mecânicas Mais parecidas, né? Tipo de dar carinho no patch Os minigames e tal Aí a nota dele vai pra 8 barra 10 Mas pessoalmente Eu prefiro o mapa Do Mr. Lux Beleza? Aqui do programa Então partiu Próxima cópia de PKXD Pra gente testar agora Agora, pessoal Eu estou aqui No PKXD do Roblox E galera Tenho que ser sincero pra vocês Esse aqui é o PKXD Blox E eu fiquei meio emprenhanado Ao entrar agora Porque eles colocaram A atualização de Natal, galera Então assim Em questão de atualização Eles estão muito bem É uma cópia de PKXD Dentro do Roblox E olha só, mano Árvore de Natal com parkour Temos aqui também O Trenó De Papai Noel Muito top Temos o Robozão Mano Não, vocês tem que ver O Robozão, velho Olha esse Robozão Tá realmente muito parecido Galera A inteligência artificial Eles deixaram realmente Aqui Idêntico Ao PKXD de Natal E olha Tem também um vídeo aqui Meu e do Noylan Ali, ó Mais uma Mais um Mais um Roblox Não, pera Mais um PKXD Mais uma cópia de PKXD Que faz uma homenagem Pro Quirinha Então Eu tô aqui Esse vídeo aqui É um vídeo do Noylan Mas eu tô aqui Então eu me sinto homenageado Valeu pelo carinho, galera E olha só, mano É muito parecido Inclusive eles colocaram A terceira ilha de Natal Isso é incrível A loja nova Dos robozinhos de Natal Meu Deus do céu Essa cópia de PKXD Eu acho que é a mais perfeita Possível Porque, cara Eles fizeram as coisas Muito rápido Até portal Pra ir pra terceira ilha Funciona, cara Mano Só falta a Freezing Fan Só que Acho que a Freezing Fan Eu acho que é um pouco Difícil deles fazerem, né Vamos entrar aqui dentro Pra ver o que tem Olha Tem a pet da pet O pet é igualzinho, cara O pet é idêntico, mano Cara Eu acho que a gente tá diante Da melhor cópia De PKXD No Não Tem o minigame Do Freeze Blocks Pega a bolinha de neve E ataca os alvos E ganha dinheiro Pega a bolinha Não é possível Não é possível Eles fizeram o Freezing Fan Galera Encontramos o grande vencedor 10 barra 10 Na cópia Do PKXD Blocks Para Do Roblox Pera aí Do PKXD pra Roblox Pra Roblox Isso confunde demais Não tem como Cara Olha só Como eles fizeram Perfeitamente O mapa do Freezing Fan E assim, mano Não tem o que reclamar Isso é feito por fã, galera Não é uma empresa Que faz isso São pessoas Jogadores de PKXD Que se inspiram no jogo E constroem dentro do Roblox Então assim Não tem o que a gente reclamar Isso aqui tá incrível, cara Incrivelmente incrível Vamos ver se dá pra gente sair aqui Olha só, mano Olha só Até o parkour, cara Até o parkour Eles fizeram aqui Meu Isso aqui tá demais Tá incrível demais Então 10 barra 10 Anota E agora Bora Pra última cópia De PKXD Pra vermos De uma vez por todas Qual é a melhor delas Vamos nessa E o último jogo Que nós vamos testar No vídeo de hoje É o Playtogether, galera Sim, ele mesmo Eu sei que muitos de vocês Que me assistem Ainda jogam o Playtogether Eu cheguei a jogar um pouquinho E diferente dos últimos vídeos Que a gente viu Ele não é uma cópia Descarada Assim, né Tão Como é que eu posso dizer Não é uma cópia Que mostra tanto Que é uma cópia de PKXD Mas Ele ainda é uma cópia Totalmente inspirada Em PKXD Por alguns fatores De gameplay, né Algumas coisas Que são muito parecidas Nos dois jogos Como a questão das amizades A questão do celular A câmera A câmera aqui no Playtogether É idêntica Ao do PKXD Vocês podem ver aqui, né E o Playtogether Ele lançou bem depois Do PKXD Ou seja Eles pegaram praticamente Tudo que havia lá, né E claro que eles melhoraram Muitas coisas, né Por exemplo Aqui não existe um nobozão Em nenhum minigame Como a Crazy Run Mas existem vários outros jogos Como o Robby Race Um jogo lá Do zumbis, né Tem um jogo aqui dentro da escola Umas missões Então, galera Ele tem várias coisas diferentes Do PKXD Apesar de ser totalmente Inspirado no PKXD Com o sistema Por exemplo Sistema de casas O sistema de pets Que aqui o ovo Vai com você lá O pet pode do PKXD Fica parado Então assim Eles pegaram Os princípios básicos Do PKXD As coisas mais simples Do PKXD E Transformaram o jogo deles Tá Eles não tem problema nenhum Em fazer isso Mas assim Eu acho que é meio que Um consenso, né Todo mundo sabe Que meio que O Playtogether Veio depois do PKXD Com uma proposta diferente Mas Inspirado no PKXD E acaba sendo sim Uma cópia Beleza, galera Mas é uma das minhas cópias Favoritas Também A nota que eu daria dele De parecido com o PKXD Seria um 6 de 10 Uma nota 6 De similaridade De parecer com o PKXD E a nota do jogo É um jogo muito bom Eu não jogo mais Mas eu tô pensando em voltar E pensando em voltar A jogar ele Trazendo o meu canal No secundário Pra você que não sabe O meu canal secundário É o Kira Vinicius Eu trouxe um vídeo dele Lá recentemente Mas eu tô querendo começar A realmente jogar De verdade o Playtogether E gravar lá Pro canal secundário Se vocês quiserem isso Comenta aqui embaixo Bastante que eu faço isso Lá no meu canal secundário E se inscreve lá Pra não perder Beleza? Lá também tem muito vídeo De Roblox Fechou? Então, galera É agora Decidam aí Vocês decidem Dessa vez eu não vou falar nada Eu quero ver No campo dos comentários Qual você acha Que é a melhor cópia De PKXD Beleza? Qual você pretende jogar Qual você joga Comenta bastante aí Que eu vou dar coração Pra todo mundo que comentar E depois que eu ler O comentário de geral Eu vou falar a minha opinião Aqui no campo dos comentários Beleza? Então é isso aí, galera É nóis Não se esquece do like Tamo junto E... Falou! Tchau! 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 Tchau!